E aí galera, bom dia, o Peixão tá porcaria, o povo pergunta por que saiu da outra banca? Procurei melhoras, não que lá seja ruim, todo canto é bom. Eu escolhi ser Betvip. Tô feliz e de cara vou tá doando na minha cidade, no Pará, 50 cestas básicas, viu? Como vai ser, Peixão? Vou procurar líderes de igreja, de comunidades, de hospitais na minha cidade pra distribuir essas 50 cestas básicas pras pessoas que realmente tiveram necessitadas. Então é isso aí galera, não tem ideia, ah, alguém ficou com raiva, fulano disse que não. Não tem ninguém que ficou com raiva, nem por que ficar com raiva. Cada um procura a sua melhora. E dando melhor pra mim, eu vou dar o meu melhor pra você. Então a vida é assim. Faço o bem se ver a quem, é muito melhor ajudar do que ser ajudado. E nós somos Betvip, a Bet do Zip. E o tubarão tá por cá. Show!